Boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma live com fornecedora muito especial também, também certificada pelo Trush, além disso também é aluna do método Trush. A Carol Elias foi a primeira aluna do método, lá em dezembro do ano passado foi a primeira a fechar. E aí é bem legal esse processo, né, quando a gente começa uma metodologia nova, porque é muito importante termos pessoas críticas e que são exigentes justamente para a gente poder evoluir. Ela contribuiu bastante nessa evolução inicial lá atrás, né, foi muito importante realmente. Então eu só aguardando ela aqui a pedir a solicitação para a gente já começar a nossa live de hoje, que vai ser sobre posicionamento estratégico, que é muito importante, né, porque a gente fala muito aí do tempo de mercado, né, no caso da Premier, por exemplo, que é a Carol, ela está há 10 anos no mercado e ela conseguiu se posicionar bem, ter isso bem definido, então quem a indica, né, consegue saber exatamente para quem, quem que é o público-alvo, a persona dela, e assim ela consegue ter um trabalho muito mais direcionado, né. Vamos lá. E aí, Carol, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem também, graças a Deus. Vamos só, eu vou me articular aqui. Eu estava tentando testar a minha logo nova, que fica ao contrário na live, né, aí o Rzinho, o que é onde a gente começar? Eu vou esperar a cola quente, esquentar aqui, por isso que eu demorei. Eu coloquei no filtro aqui, não estou enxergando se está bom, me avisem aí, porque eu terminei uma reunião agorinha, então, nem deu tempo de fazer aqui, amei, que o filtro está bom aí, a posição aqui está boa, a iluminação está ok? Está ótimo. Eu só vou levantar um pouco a minha cadeira aqui, para eu também ficar melhor, porque eu estou num ângulo completamente diferente hoje do que eu estava nas outras lives. Então, vamos lá, Carol. Então, como eu te apresentei aqui no início, né, você foi a primeira aluna do método, e você nem sabia que era a primeira aluna, né? E aí foi muito interessante esse processo, que começar um produto, um infoproduto, é muito difícil, porque a gente não sabe quais os segmentos vão ser os primeiros a aderir. A gente tem necessidade diferente de cada segmento, né? E a gente também não sabia se primeiro iríamos ter alunos com mais tempo de mercado ou com menos tempo de mercado. Hoje a gente tem bem dividido, assim, bem meio a meio, sabe? A gente tem alunos que faturam 20 milhões por ano e temos outros alunos que faturam 50 mil. Então, a gente consegue ter um universo bem extenso, né? E a gente tem que dar a solução para todos eles com a mesma intensidade, tá? É um desafio muito grande. Então, obrigado por ter acreditado na gente lá atrás, tá? Imagina, só tenho a agradecer, né? Na verdade, eu sou também parceira da rede Vestido de Branco, que é uma rede que eu acho que só veio agregar o nosso mercado de eventos e respaldar bons fornecedores, né? E em seguida, quando veio o método Trust, eu já estava muito engajada nessa questão de estudar mais a respeito de um melhor atendimento ao cliente, de um melhor posicionamento, como a gente vai falar hoje. Então, eu tenho feito vários cursos nessa quarentena, mas sabe disso, a gente já trocou ideia de respeito e eu acho que veio só agregar também. Não estou me lembrando aqui se eu me apresentei, eu acho que eu iniciei a live sem me apresentar, né, Maí? Aproveita, aproveita. Eu sou a Carol, sou proprietária do Premier Ceremonial. A nossa empresa, ela fez 10 anos agora em setembro. E eu tenho uma experiência, uma bagagem de mais um pouco de 14 anos. Então, a gente está firme e forte aí nesse mercado. A maioria do meu público são de noivos, casamentos, mais fácil também, 15 anos, outros eventos sociais. E é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, Carol. Então, eu quis trazer esse tema, e geralmente eu escolho um tema que eu acho que é... A gente tem uma série de pautas, né, que eu acho importante trazer esses assuntos. E eu tento sempre identificar o tema que eu acho que combina mais com cada fornecedor. E aí, quando a gente falou, a gente estruturou pautas, né, e a gente escolheu, tomamos a decisão que a gente queria falar um pouco de posicionamento estratégico, logo na hora eu lembrei de você. Porque você tem uma preocupação, você se posiciona de uma forma bem estratégica, e ao mesmo tempo, você consegue transmitir isso ao mercado, né, e isso facilita, inclusive, alguém querer te indicar ou indicar um outro assessor. Porque não é todo cliente que chega à procura de assessor que vai fazer sentido para o Premier, né, tanto para o cliente quanto para você, correto? Então, o posicionamento estratégico, ele é um facilitador, né, porque ele facilita, inclusive, e ajuda também a educar o cliente, né, então facilita muito a escolha dele quando você consegue se posicionar de uma forma mais estratégica, né. Então, eu queria que você contasse para a gente se você tinha essa visão de posicionamento lá atrás, né, há 10 anos quando você criou o seu CNPJ, ou se ela veio em algum momento que você sentiu que realmente fazia sentido. Então, Marisa, na verdade, quando eu iniciei a empresa, eu abri o CNPJ e eu ainda não tinha nenhum local, né, em que eu ia trabalhar. Eu sabia que eu ia abrir uma empresa, que essa empresa seria de assessoria. Eu já estava nesse ramo há alguns anos, né, há quatro anos, e eu me apaixonei por isso, e eu abri a empresa. Então, eu vim de uma bagagem de outras empresas internamente que eu trabalhei também como freelancer. Então, justamente por ter trabalhado desde o início como freelancer internamente em outro cerimonial com um grupo de clientes, que é hoje o cliente que eu atendo, eu não sei se eu sabia que isso era um posicionamento estratégico, mas eu já me posicionei dessa forma, para atender a um tipo de público. Isso não significa, de forma alguma, que eu só atenda A, B ou C. Não é isso. Eu acho que, assim, esse direcionamento, ele vem mesmo como um filtro, que é um filtro natural, e é um filtro que eu, como assessora, também tenho que fazer quando eu sugiro algum fornecedor para o meu cliente. É uma coisa natural, em que eu tenho que acunilar para poder direcionar o cliente, principalmente os noivos ao fornecedor certo. Não adianta eu fazer uma indicação, fazer uma sugestão de um profissional que não cabe na planilha financeira dos noivos, ou nem falando de preço, mas falando principalmente de atendimento, de qualidade, de prioridade, de posicionamento estratégico, ele tem muito de você entender qual que é o perfil do casamento que você está trabalhando, qual é o perfil daquele cliente, qual é o perfil do casal, o que a noiva, o que o noivo, o que ambos querem para o casamento em comum, para que a gente possa fazer um direcionamento mais assertivo, o intuito de, é importante a empatia, é importante a qualidade, sim, tudo isso, mas a gente tem que unir isso à vontade do cliente, que muitas vezes não sofre o preço, e o preço é diferente de valor. Com certeza, com certeza. E é diferente também a gente falar que o cliente, não é uma prioridade para ele em determinado segmento, então certamente você tem clientes que priorizam muito a fotografia, por exemplo. Então, você sabe apresentar os fornecedores, mas o quadro, para esse cliente que está priorizando muito, que aquilo para ele é essencial. E para um outro que não é prioridade, talvez ele possa fazer um investimento menor, não significa que você vai apresentar para ele fornecedores ruins. São fornecedores que talvez tenham menos exclusividade, trabalhem com equipe, não tem aquela exclusividade que a gente busca hoje. Porque a Carol, por exemplo, quando você é a cabeça do seu negócio, você tem uma restrição de data, você tem uma limitação de eventos que você faz não só no dia, mas também no mês. Você não consegue pegar, por exemplo, dois eventos no mês, na mesmo final de semana, que sejam em cidades diferentes, ou que demandam uma quantidade de microtarefas muito grande. Por isso que você se posicionou, porque é dessa forma que você quer. Se você quisesse ser uma assessoria que tivesse um volume muito grande, você teria que se posicionar de uma outra forma. E a gente não está falando aqui do que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior. Isso tem a ver muito com os seus favores, tem a ver muito com o que você quer. Então, eu acho que quando a assessoria, ela é alone, é só a pessoa, o sócio realmente que quer estar no evento, é muito importante você fazer esse posicionamento e deixar claro para o cliente, porque senão fica muito pesado se você tiver que fazer um volume de eventos muito grande. Então, ali você já se posiciona. Você deve ter mais ou menos um número de eventos que você quer fazer por ano e que você busca atingir esse número, certo? Certo. Na verdade, isso veio desde o início da empresa. Eu já estruturei a minha empresa desde o início. Quando eu abri o Premiere, meu filho tinha um ano e meio, então ele era um bebê. Então, o que aconteceu... Um ano e meio, não. Tinha um ano, porque ele vai fazer 11 agora. Então, ele era um bebê e eu teria que conciliar isso, sabe? A maternidade, que era algo muito importante para mim também, com a minha empresa. Então, eu estruturei isso para que eu tivesse menos clientes e mais qualidade no atendimento para que eu conseguisse fazer todas as coisas. E ao passar do tempo, alguns fornecedores que hoje são parceiros e até mesmo amigos, não é? De tantos anos estando juntos aí nessa caminhada, vários falaram comigo, Carol, mas por que você não aumenta a quantidade de eventos tendo uma pessoa da sua equipe para assumir mais eventos? Ao invés de você fazer um casamento acordado, você pode fazer dois, você pode fazer três. Não é isso que eu quero. Até hoje, a empresa está estruturada dessa forma. Até hoje, a empresa, desde o início, é home office, é no meu apartamento, eu atendo todo mundo aqui com muito carinho. É um escritório, não é porque é em casa, que a pessoa chega aqui e nada de bagunça. Todo mundo que é meu cliente sabe que eu sou super organizada, super atenta a essas instituições. Home office, inclusive, eu acho que ainda mais agora, né, Maís, ele está, as pessoas estão entendendo que realmente pode se trabalhar de casa, isso depende da disciplina de cada um, e eu acho que assim, para ser assessor, eu já preciso ser disciplinada e organizada, e isso desde sempre. Então, em relação a essa quantidade de clientes, desde o início, eu tenho isso muito enraizado no Premier, de que eu atendo menos clientes com maior qualidade de atendimento. E que é uma história... Sim. É muito legal a gente falar isso de escritório, Carol, porque como a gente chegou também em São Paulo há um ano atrás, eu imaginava que São Paulo fosse um pouco mais desapegada do escritório, sabe? Como eles têm essa vaidade, cara, e aqui a gente já está tão forte, por exemplo, utilizar aplicativos para se locomover, e lá, por exemplo, além do escritório, você tem que ter um escritório com vaga, entendeu? E se você não tiver, você não está entre os melhores conhecedores, é mais ou menos assim. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. Achei que achava com expectativa que São Paulo está mais avançado em relação a isso. Mas o que eu vi nessa pandemia é que não é necessário ir indiretamente quem está fazendo esse escritório é o próprio cliente, concorda? Porque você tem que fazer isso dentro do seu valor. Isso não é uma entrega de valor. A gente tem que ter muito cuidado com o que é proposta de valor. Quando você fala, quando um planecedor me fala que o diferencial dele é que ele tem um escritório, eu, sinceramente, já acho que ele tem alguma coisa estranha, porque ele não faz a entrega dele no escritório, né? Eu acho que os diferenciais têm que ser relacionados ao produto e serviço que ele entrega. E outra coisa, nada melhor do que a pessoa saber onde você mora. Que é melhor que isso, né? Ela sabe onde você mora. Exatamente. Você não vai ter o que eu tinha, você não sabe algo que eu tinha. Ainda mais atualmente, né, Maís, e que essa questão da pandemia deixou vários casais com receios, né? que eu acho que é plausível em relação à segurança de contratar uma empresa com porte maior e etc. De forma alguma, eu estou falando aqui, né? Que agora só vamos contratar quem tem uma empresa de porte menor. Claro que não. Cada empresa, ela tem o porte que ela dá conta. E não foi uma vontade minha até hoje, não estou dizendo nem que amanhã eu não vou querer que a primeira cresça e etc. Eu tenho muito em mim que, assim, como eu sou centralizadora, eu gosto que tudo passe por mim, eu gosto de atender o cliente desde o início, acompanhar até o final e estar no evento que é uma prioridade, né? Se eu não consigo ir a um evento, eu prefiro não assumir esse evento. São os meus olhos, a minha equipe é treinada, já tenho a mesma equipe há cinco anos, mas mesmo assim, eu quero estar lá. Eu acho que essa parte da assessoria é uma parte de muita empatia. A cliente que saiu daqui agora, o que ela me disse e o que eu disse a ela e a gente compartilha da mesma ideia foi exatamente isso. Que, na verdade, o meu trabalho não é um trabalho que é escolhido pelo preço. Ele é escolhido pela empatia e pela segurança que ela tem na nossa reunião. Então, é isso que eu quero. Eu busco clientes e isso é uma questão de posicionamento. Isso não significa que o meu valor, ele é o mais caro do mercado, também não significa que ele é o mais barato. O valor que eu agrego, ele é muito maior do que o preço, que é o cuidado que eu tenho com o caso do cliente e justamente por isso que eu prezo essa assessoria muito exclusiva, muito personalizada. Sim, esse é um ponto muito importante da gente falar porque no nosso mercado às vezes eu vejo as pessoas achando que estão posicionando pelo bolso do cliente. Então, assim, se o cliente tem aquele valor para me pagar, então desenha a sua persona em volta do que ele está disposto a pagar ou não. Esse é um erro clássico que a gente vê. Ah, não tem para... não quer investir esse valor é porque você não tem é porque você não é meu público. E não é por aí. A gente tem clientes finais, de maneira geral, de infinitas possibilidades. A gente tem clientes que têm valor financeiro para poder estar dentro do orçamento, mas ele não quer priorizar aquilo. Ele não acha, por exemplo, que é necessário uma assessoria. Ele acha que seria uma crença dele que ele está procurando. E aí, nesse momento que você não é posicionado para esse tipo de serviço, que hoje, eu acho que a tendência... Depois que a gente passou, inclusive, a tendência dos assessores é serem assessores de fato, né? Eu estou até usando muito esse termo, sabe? Eu falando assim, assessora, Carol... Porque, assim, a gente tem que tirar esse cerimonial. Sabe, Carol? O cerimonial, ele diminui o trabalho de vocês. Só falar o cerimonial do cerimonial e tal. Então, é uma questão de cultura. Eu levantei essa bola, já tem dois anos que eu estou batendo essa tecla. Inicialmente, a gente estava falando assessora e cerimonial e tal. Agora, a gente vai falar assessora, sabe? Porque eu quero que o cliente seja educado. Para a gente conseguir educar esse cliente nesse sentido de ele saber o que vocês prestam de serviço, é muito importante a gente começar a corrigir e adotar a nomenclatura correta, sabe? O produtor de evento, o produtor de evento, o assessor. Agora, o cerimonial é uma vírgula do que vocês fazem. Porque, para estar tudo bem no dia, você tem uma série de coisas a fazer antes. Não adianta você ficar como eu fiquei, na minha experiência, que eu contratei só o cerimonial do dia, na expectativa de que ele vai corrigir tudo. Porque, para ele orquestrar tudo, ele tem que ter sintonia com esses músicos que ele está ali, que são os fornecedores, saber como é que está o contrato, se não está faltando nada. Eu não tive muito problema. Eu vou fazer uma live hoje sobre todos os problemas do meu casamento, que eu nunca fiz, só comigo, na vestida branca, agora, oito horas. Deram doze problemas. Eu queria chegar no número para falar assim, são doze problemas e tal. Doze erros que, no meu entendimento, são muito graves, entendeu? Que aconteceram. Tudo porque eu não tive uma assessoria. E aí, você vê que isso acontece com uma frequência muito grande, porque a gente tem muito assessor também que usa o nome assessor, mas não faz o trabalho do que vocês fazem de assessoria, de acompanhar, sabe? E não é só uma coisa relacionada a tempo de mercado, né, Carol? A gente tem pessoas a mais do mercado que não são profissionais, e a gente tem gente que entra no mercado, mas trabalhou em outras assessoras que consegue e entra para fazer diferença. É muito legal, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa não estar parado, é sempre buscar conhecimento, é sempre buscar uma evolução contínua mesmo e a gente acreditar, né, de fato, que o cliente, para entender o que vocês vendem, ele precisa ouvir às vezes demais de uma pessoa. Então, às vezes, ele não vai fechar com você, mas faz parte também do processo da Carol ajudar a educar esse cliente, por mais que ele não seja o seu perfil, porque quando você educa esse cliente, ele chega no outro assessor muito mais tranquilo com o que ele quer realmente. Talvez ele pode, no final, saber o que é uma assessoria e falar, não, mas eu posso fazer só um cerimonial do dia, ok, mas ele já vai estar ciente dos riscos que ele está correndo, né? Então, a gente consegue educar o mercado é falando muitas vezes, por quê? Esse cliente não é recorrente, ele não casou no mês passado, ele não vai casar de novo para ele ter a experiência dele. Então, de repente, ele cai no nosso mercado, que é um mercado muito segmentado, muito nichado, você chega a ter eventos aí com 50 fornecedores diferentes, né? Que terceirizam uma parte ou não, mas eu sei, eventos com até 50 fornecedores diferentes. Para orquestrar tudo isso, gente, pensa numa fábrica que tem fornecedores vindo com peças de tudo quanto é lugar. Há anos eles fazem aquilo e todo dia dá um problema. Imagina uma revista que as pessoas nunca se viram com aquele grupo, daquele modelo, naquele formato e o negócio tem que acontecer em poucas horas. Tem tudo para dar errado, né, Carol? Tem tudo para dar errado. Evento é um negócio que se você não tiver essa assessoria, vai dar ruim, não tem jeito. Sim. Na verdade, isso que você está falando, Maís, é muito interessante porque quando eu abri o Premiere há 10 anos, eu não tinha proposta para executar só o dia do evento. Justamente isso que você falou. eu ainda não tinha experiência com a minha empresa para tomar essa decisão de ter uma proposta para executar só o dia ou não. Mas vindo com a vantagem que eu vinha de um outro escritório que eu trabalho internamente, de ser material e de assessora e acompanhar o evento muito de perto, eu entendi que aquilo nunca ia dar certo. Aí, mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, a gente teve uma crise no nosso mercado, acho que foi em 2015, não pode, foi uma crise que o Brasil passou e aí eu fui muito cobrada por não ter uma proposta para executar só o dia. E eu repensei, repensei, cursei, mas coloquei uma proposta para executar só o dia muito aqui na bolsa. E eu te falo assim, sinceramente, quando a gente vende algo que a gente não acredita, é difícil vender. Eu inseri a proposta, eu tinha essa proposta até o ano passado inserida e aí eu vinha assim que na hora que os noivos chegavam e falavam assim, eu quero só para o dia, eu explicava tudo o que vinha por trás de executar só o dia do evento. Não é uma proposta nunca interessante. Muitas vezes os noivos eles acham que eles vão economizar contratando um cerimonial só por dia, mas quando você não tem assessoria você não economiza, você gasta mais, você gasta mais no valor, no preço, você gasta mais principalmente em tempo. E a outra questão também, pelo qual eu deixei até mesmo esse ano de pandemia de ver essa proposta é sem assessoria, eu não passo mais, eu só preciso testar o equipamento que foi fechado no ano passado, que não tem assessoria, que vai ser no ano que vem, que não pego mais para a proposta apresentar só o dia, pela seguinte questão, se eu não estou junto ali com um casal desde o início do processo, todas as dificuldades pelas quais eles possam ter passado com algum fornecedor, eu não vou ser cliente. A outra questão é que vão ter alguns fornecedores que eles podem vir a contratar que eu já tinha uma experiência negativa. E, infelizmente, nesse nosso mercado, isso é uma coisa muito séria, porque dependendo do negativo que foi com esse fornecedor, eu não vou sugerir, eu não vou indicá-lo nunca mais, porque eu não posso dar uma oportunidade a esse fornecedor de consertar um erro que talvez foi grave em um evento que é meu e que eu estou sugerindo a esse profissional. Então, a nossa indicação, o nosso respaldo, ao meu ver, e eu trato dessa forma com os meus clientes do P&E, ele é algo muito sério, de muita responsabilidade. Não é questão de ser responsável ou de ser responsável jurídicamente. Cada um tem o seu contrato, mas, para mim, o mais sério é indicar um profissional que talvez não vai se estudar com perfeição naquele dia que é o único. Não adianta pedir desculpa e muitas das vezes não adianta nem uma indenização judicial, porque não vai fazer o... Não vai fazer. Eu falo que, assim, os mínimos detalhes, se eu coloco, por exemplo, alguém da minha equipe que... Vamos supor que eu vou treinar uma equipe num dia que eu tenha três eventos, supondo que. e quando a menina espera de entregar o buquê para a noiva, ela entra sem o buquê. Acabou. Você concorda? Acabou. É um erro que é simples. Depende do ponto de vista. Na minha opinião, é gravíssimo. Na minha opinião, é gravíssimo. Pode ser que uma noiva mais tranquila, ela não vai importar com isso, que o restante foi tudo perfeito, mas, para mim, a casa de um aborto, sabe? A oportunidade de eu falar assim, volta. volta e esqueceu o buquê. Aí volta, brinca de novo, brinca de novo, porque a música está errada. Não tem essas chames. Então, essa questão da assessoria pré-editmo, ela é essencial. Ela economiza o tempo, ela economiza principalmente o valor, porque a gente, nós que somos bons assessores, a gente sabe exatamente quanto cada profissional do mercado, então, eu sei, um fotógrafo que tem um que tem uma qualidade de serviço tão boa quanto, mas, muitas vezes, você paga pela experiência, paga por nome, paga por agenda, você paga por uma série de coisas. há mais ou menos. Nem sempre isso influencia na qualidade, que foi isso que você falou anteriormente. Nem sempre a melhor assessora, ela vai ser a minha escada. A melhor assessora é aquela que dá conta do recado, que é uma assessora, que ela cuida do casal, que está sempre pronta ali a responder todas as dúvidas, que ela sabe responder as dúvidas. O que eu fico muito admirada de ver que a gente faz pesquisa depois que eles casam, para saber o que eles acharam da vestida de branco e tudo. E, muitas das vezes, eu consigo ver claramente a frustração que eles tiveram com a assessoria em vários quesitos. Um deles é estourou muito o valor que a gente pretendia lá atrás, porque não houve acompanhamento adequado. O tempo inteiro surgiram coisas que eu não tinha ideia que ia ter que arcar. Então, é um despreparo muito grande do assessor. É lógico que sonho não tem teto, né? Você pode ir gastando, gastando, gastando. Mas, é muito importante o assessor também fazer esse trabalho de trazê-lo para a realidade. Olha, você está querendo agora investir muito nesse segmento, mas, vamos ter que tirar de algum lugar. Existem outros profissionais que fazem sentido para você, que também tem uma qualidade legal e que pode trazer dentro do seu orçamento tem muito mais a ver, né? E é importante a gente falar disso, porque, senão a gente fica com aquele conceito que é igual quando você vai fazer reforma ou vai construir uma casa, né? Que a gente também já tem uma crença de que sempre vai estourar. Vai estourar se você não tiver alguém trazendo você para a realidade, que vai te mostrar a média, mais ou menos, os valores, dentro daquilo que você quer, o custo, né? Em São Paulo, eles falam muito o valor que você vai gastar por convidado. É muito interessante essa cultura que eles têm, né? Então, assim, quando eu pergunto assim, em média, eu pergunto para o professor, em média, seus noivos gastam quanto? Aí eles falam 2.500, 3.000 por convidado. Então, eles não têm o valor cheio, né? E é muito interessante quando eles fazem isso, porque ali está, claro, o vestido dela está diminuído, que é um custo único, um custo por convidado, o fotógrafo está diluído, mas ali você tem uma ideia um pouco melhor de onde que você quer ser conduzido por esse assessor, né? Que vai estar trabalhando com esse valor. E quando você fala por convidado, aí a gente começa de novo a educar o cliente a pensar o seguinte, olha, então é por convidado, eu acho que eu vou ter que dar uma reduzida. Porque o grande, a grande variável aí que a gente tem é o número de convidados, né, Carol? Porque algumas coisas são fixas, não tem jeito. O que vai variar é o tamanho do evento, seja para espaço, para buffet, para qualquer outra coisa que você for utilizar de consumo, até para a sua equipe, por exemplo. Se você tem um casamento para 600 pessoas, ele tem uma equipe. Se você tem um casamento para 100 pessoas, é outra, completamente diferente. É muito interessante esse olhar, né, de planejador mesmo, de gestor, né, de trazer essa informação para o seu cliente e não ficar sentindo desamparado. E depois, gente, a gente tem uma frustração muito grande. Geralmente, eu vou, eu não tenho as informações hoje porque eu não sabia que a gente ia falar desse assunto, mas esse pós-casamento que a gente faz, né, essa avaliação, geralmente, os que são fixados, né, os que tiveram uma frustração muito grande foram porque contrataram só o cerimonial do dia. Então, sentiram que consumiram muito mais, que fizeram escolhas que não foi o melhor, porque às vezes ele faz a escolha um ano antes. Aí, nesse meio do caminho, ele acaba indo em um evento de noivo, ele acaba conversando com um assessor, alguém acaba indicando, ele acaba fechando no cerimonial do dia mais perto e esse cerimonial também fazia assessoria e aí ele começa a perceber as escolhas erradas que ele fez, mas aí já não tem jeito, que ele já pagou os contratos grandes, quase tudo. Aí não vale a pena mais trocar, né? Então, então é muito importante a gente realmente fazer esse trabalho que a gente tem feito, que às vezes é de formiguinha, de um em um, às vezes a gente consegue atingir um número de pessoas maior, como é o caso das redes sociais, mas que é muito importante a gente frisar. E isso, o posicionamento estratégico da empresa, né, contribui para o posicionamento do mercado e o nosso mercado vai se tornando cada vez mais profissional todo dia que um fornecedor resolve se profissionalizar, porque você deve concordar comigo. Eu acho que existem muito mais profissionais desqualificados e pouco profissionais do que o contrário. A maioria presta um serviço amador. Na minha opinião, é quase... Na verdade, Anaís, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas, elas imaginam, principalmente o nosso serviço de assessoria, né, o cerimonial, elas imaginam que um serviço é igual ao outro. e ser assessora e produtora é uma coisa, ser cerimonial é outra. Então, muitas vezes, abre-se uma empresa pensando assim, ah, não, é só dar uma ajuda, indicar bons fornecedores, esticar o véu, fazer conferência inicial e final do que tem. isso aí não representa 10% do nosso trabalho. É um trabalho árduo. Eu, inclusive, vou fazer um post hoje a respeito disso, porque amanhã é dia da cerimonialista, né, e eu vou fazer um post hoje a respeito disso, porque não é um trabalho fácil e fica na área, porque também não é uma área fácil, né, é um mercado difícil, sim, quem ama, quem se dedica, quem estuda, quem profissionaliza, porque os amadores, eles vão fazer alguns eventos que são eventos, né, que a noiva ou vai ficar insatisfeita, nunca mais vai indicar aquela empresa ou vai ao final da empresa, ou com o tempo, o mercado mesmo vai perceber que são amadores, porque, literalmente, quando a gente começa a trabalhar com profissionalismo e a gente começa a determinar também para os fornecedores e para os parceiros em geral qual que é a nossa posição diante da exigência do que o parceiro também está prestando como serviço, porque a assessoria, ela é o pré, o cerimonial é para no dia a gente ter toda a cobrança no embasamento daquilo que foi contratado pelo cliente. Então, muitas vezes, a gente tem profissionais que são tão amadores que acham que foi contratado e aí no dia pode fazer a coisa meio pouca. Então, vem da gente assessora, profissional, e mostrar para ele que não, não pode colocar um paninho ali daquele jeito, tem que colocar, esticar certinho, direitinho, é preto, é preto, não é cinza, não é sujo, né? E esse posicionamento, ele vai agregar, porque aí vão ter amadores que vão falar assim, ah, Carol, muito brava, a gente não pode trabalhar com ele. E aí, realmente, a gente faz um fim para o MC, porque eu também não tenho interesse em trabalhar com amadores, né? Sim. O amador compromete, ele vai me trazer o meu problema e ele não vai trazer o resultado esperado para o meu cliente. Então, a gente faz diretamente o resultado seu, né? tem que aprender a trabalhar com quem é profissional, com quem está entendendo que aquilo ali é o dia da vida da pessoa. Eu falo que quando uma pessoa, quando um doido, quando um casal, ele me escolhe, eu me sinto muito querida, porque, na verdade, eu não tenho bem casado para ele degustar e falar é gostoso. Ele está acreditando no que ele viu na minha rede social, ele está acreditando no que eu estou falando, ele está vindo da indicação de outro fornecedor, talvez mesmo, então é uma confiança em mim que representa o prêmio de que o dia mais importante da vida dele vai ser perfeito. E quando eu falo perfeito, é para ser perfeito mesmo, porque eu sei que tem outras pessoas que falam assim, perfeito, não tem jeito, alguma coisa vai sair da linha. Mas essa coisa que sai da linha ou não é perceptível se você for um excelente profissional e indica excelentes parceiros e trabalha com profissionalismo. Porque muitas coisas em um evento, principalmente de casamento, sai da linha, mas quem está no bastidor, para o cliente, para o convidado, está tudo perfeito, está tudo 100%, e é isso que importa. É isso que tem que entender o que acontece com o problema, que foi solucionado e que ninguém nem precisa ficar ciente. É isso que é o mais importante. Esse é o profissionalismo. Exatamente. Exatamente. Ô, Carol, a gente fica muito, ao mesmo tempo, receoso de tudo isso que a gente está vivendo, essa pandemia, essa confusão que nós estamos aí por muitos meses já de reagendamento. foi muito louco, tudo que vocês passaram, praticamente organizar um outro evento que vocês estão fazendo. Na véspera ali da realização dos eventos de março em abril, tem que organizar tudo de novo, né? E aí, a gente vê claramente, nesse momento, a importância da assessoria e como que ela foi crucial na determinação do time certo. Que lá atrás, nós não sabíamos quanto tempo ia durar. Então, a pergunta do milhão é quando que vai voltar. Até hoje, as pessoas me perguntam isso e a gente não tem ideia. A gente jamais, jamais imaginávamos que ia durar por tanto tempo. E aí, a importância da assessora e não atropelar, né? E também, imagina se todo mundo tivesse tido a mesma vontade de ir até o final do ano. A gente ia ter uma frustração muito grande, um desencontro muito grande. Então, os assessores precisaram trabalhar pausadamente, os grupos de noivos ali à medida que a coisa foi evoluindo, né? Então, é muito complicado a gente ter essa percepção, a responsabilidade que fica em cima de vocês porque vocês com certeza foram cobrados. Está na hora de adiar, espera mais um pouco e aí também você também não tem essa resposta. Então, você fica com receio de antecipar demais essa decisão e depois poderia ter sido realizado ou acelerar demais, né? Então, assim, ou adiar demais. Vamos deixar para o mês que vem para a gente ver e aí não ter as datas. Então, vocês tiveram uma cobrança muito grande e é um tipo de pressão que é muito exaltivo. Então, nesse momento, você vê que o trabalho seu, por exemplo, por você não ter um volume muito grande de casais, certamente facilitou essa alocação. Com certeza. se você tivesse o dobro de eventos que você tem o hábito de fazer para esse ano ainda, seria um caos, né? Sim. Eu vou só caminhar aqui um pouquinho mais porque eu vou ter que pegar o carregador. Agora que eu estou vendo, minha bateria está 8%. Desculpa, gente, mas sim, né? A gente tem que fazer tudo ao longo, né? A live consome muito, Carol. Consome muito. eu estava com 55%. Na verdade, essa questão que você está falando, ela é muito o seguinte, a gente tem que entender que nunca a gente iria misturar essa questão da pandemia. Nunca, nunca. Tanto, eu vou falar por mim, sinceramente, que o meu contrato, ele foi um contrato que ele foi, inclusive, refeito por conta de cláusula relacionado à pandemia mesmo, sabe? Então, assim, é algo que ninguém esperava, é algo que... Tá ok? Eu já comecei aqui, mas a luz tá ok? Tá ok, tá ok. Desculpa, tá, gente? Na verdade, a gente nunca ia imaginar. Eu acho que foram feitas várias adaptações, né? Tanto em relação ao contrato, mas o mais importante é o seguinte, por ter poucos clientes, por executar menos eventos por data, foi super tranquilo pra mim em relação à conversa com todos os casais. E isso foi tranquilo, não foi só por ter um volume de clientes menor que eu consiga atender e etc. Foi principalmente por ter um contato muito próximo com cada um do livro. Essa questão da empatia e da confiança ela é tão essencial que eu não tive problema com nenhum casal. Teve um casal só que a gente teve, a gente esbarrou em questões de geração de data, mas todos os outros foi super tranquilo, teve uma confiança muito grande naquilo que eu direciono. outra coisa muito importante, até quando a gente não continua com o cliente, até pra rescindir um contrato ou pra você liberar a data, enfim, até pra isso você tem que ter postura pra fazer também. Porque aquela conversa de que o cliente tem sempre razão, a gente tem que ter cuidado. Porque o nosso mercado é muito específico, a gente conhece, a gente tem expertise. então o cliente não tem como ele ter razão em tudo porque ele não conhece, ele não sabe como é que é o mercado, ele não sabe como que as coisas funcionam. Então é muito importante nesse momento também a gente não aceitar tudo, foi a orientação que eu sempre passei pros fornecedores. Calma, vocês não tem que ficar me aceitando tudo de qualquer jeito, tá todo mundo assustado, eu também tô assustada, mas vocês tem que pensar a médio e longo prazo porque senão vocês vão aceitar as situações que vão dificultar inclusive você sobreviver como empresa daqui a um tempo. Então é muito importante a gente ter isso muito claro, né? Então eu, por exemplo, coloco muito na posição de mediadora, eu tô ali entre os clientes finais e os fornecedores e eu tento sempre neutralizar, eu não fico nem só olhando os fornecedores nem só olhando o consumidor final, eu fico tentando equacionar, porque nós temos bom senso, né? agora muitas das vezes os clientes finais não tem bom senso, só querem tirar o proveito pra eles. Eu vi cliente, por exemplo, que tirou a parte boa pra eles na medida provisória, depois que se pegar a outra parte da lei que era melhor pra ele e a parte que resguardava o fornecedor, não, não vou olhar porque eu vou olhar só o lado do consumidor. Se a gente vem com esse pensamento pro mercado, nós vamos ter falências para as empresas e aí esse evento dele não vai ser realizado, não vai ser só por conta de uma empresa, vai ser por conta de várias. Então é muito importante a gente nesses escolhas. Sim, na verdade é muito isso mesmo que você falou. Essa questão de ser um posicionamento pra tomar uma decisão se é melhor rescindir um contrato ou não quando chega em algum ponto, eu acho algo muito importante também. porque principalmente pra mim que sou assessora, eu não tenho como dar segmento a um contrato se foi perdido aquela empatia que existia no início. Isso é essencial pra eu ter no meu trabalho, sabe? Então, assim, se isso se perdeu em algum momento, não dá pra ser tentado conversar, não dá pra chegar num diálogo e numa ponderação que ambos se vejam um favor eu acho que isso é a verdadeira empatia e o verdadeiro ensinamento de toda essa pandemia que eu acredito que seja isso se colocar num lugar novo pra gente seguir em diante. Agora, se tem alguma coisa ali, eu realmente prefiro rescindir o contrato porque pra mim não é interessante executar um casamento onde os noivos estão seguros ou chateados por algum motivo. eu nunca executei em casamento dessa forma e eu não quero executar. Não é do meu interesse manter um casal que se chateou comigo e a gente não resolveu a questão. Isso nunca aconteceu em casa. Então, eu acho que é um posicionamento do primeiro, é um posicionamento meu da minha vida. não é de isso que vier a acontecer. E aí, mais uma vez, mais uma vez a importância, Carol, de você que é saudável financeiramente poder fazer essa escolha. Uma empresa que não está bem financeiramente, ela só pensa o seguinte, eu vou rescindir o contrato, eu vou deixar de receber ou vou ter que devolver se for o pagamento à vista, por exemplo, e ela só pensa no lado financeiro e não está vendo que um dos valores, um dos pilares ali da entrega dela que é a conexão, que é a empresa empatia entre os dois, foi perdida. Então, assim, a gente não pode se pensar dessa forma, a gente tem que realmente pensar a médio e longo prazo em todas as decisões que a gente faz, o mais difícil que ela seja. Então, eu acho que isso é uma verdade e isso é muito importante para você também, porque eu acho que a partir do momento que você faz essa escolha, você se prioriza, você prioriza a sua entrega, você não se desvaloriza como profissional. E a primeira pessoa que tem que valorizar o nosso trabalho é a gente mesmo, porque a gente vem, às vezes, numa crença de que tem que aceitar tudo e de que tem que servir e aí a gente vai esquecendo e deixando, às vezes, um cliente passar por cima de tudo. Trabalhamos num mercado que é difícil, um mercado que tem muita renúncia e se ainda assim a gente se permitir o cliente fazer da gente o que a gente quer, a gente não dá conta. a gente fica cinco, dez anos no mercado e depois fica louco para sair desse mercado. A paixão pelo mercado vai embora. Então, eu vejo isso muito. A verdade, Maísa... Não, não. Sim. A verdade é o seguinte, eu acho que não é nem questão de entrar nesse mérito de o cliente tem sempre razão ou não tem sempre razão. Eu acho que nessa pandemia, eu verdadeiramente pude conhecer quem de fornecedor realmente estava ali respaldado pelos seus direitos que poderia fazer da forma que realmente era o começo para ambas as partes e vários que realmente, assim, cederam demais e que eu, como assessora, tenho receio de quando vão chegar a 2021 e 2022. Exatamente. Exatamente. Essa é a questão. A questão que não é assim, o cliente tem sempre razão ou ele não tem razão. A questão é que ambos têm que enxergar que se eu começo a ceder demais, eu não chego em 2021 para executar o evento que é dele. E aí vai a dificuldade. Se eu não chegar, o decorador não chegar, a outra pessoa não chegar porque ficou extremando os fornecedores demais num período em que a situação financeira está complicada para todo mundo porque a pandemia não ficou só o setor de eventos. A efetuação do mundo e o seu, o seu não é somente do fornecedor não chegar. Mas é, obviamente, o cliente não ter o fornecedor para o evento e tem uma outra questão também. Pode acontecer, inclusive, do cliente não ter o valor para pagar o restante. porque pode acontecer também com o cliente em qualquer momento e na pandemia também. Então, eu acho que assim, é sentar, é conversar, é dialogar, é mostrar que realmente você entende daquilo que você está falando tudo assim. E outra coisa, Carol, esse é um ponto muito importante, porque o tempo inteiro nós somos bons fornecedores, a gente está com tudo em dia, a gente está provando que a gente está certo, né? E esquecemos também de pontuar isso, que a pandemia impactou todo mundo. Então, o mesmo receio que os noivos estão, nós também, fornecedores, estamos. Nós estamos fechando o contrato que a parcela maior está próxima ao evento e até lá tudo pode acontecer e você, afinal, perdeu essa data, você está com a data parada ali, que poderia estar sendo comercializada, né? Ainda mais no ano que vem, você trabalhando com uma data só por data, como que vai, como que é o impacto disso, né? Às vezes, para não ter isso realizado porque a gente não conseguiu arcar com os fornecedores. Bem, então, tudo isso é importante a gente colocar porque não é só uma questão para o noivo, é uma questão para a gente também, né? Então, há uma incerteza. Sim, e essa questão, Maíze, de profissionais, não somente eu que fazem, né? Eu faço até dois eventos por data, dependendo da localização do evento. Se for fora de BH, eu só faço um evento. Então, não só para a minha empresa, mas para outras empresas também, a gente tem empreendedores que estão disponibilizando novas datas, assim como eu, datas concorridas de sábado, né? São muito concorridas em um ano de outubro, sim. Nós fizemos isso disponibilizando datas novas, mas que a gente estava durante esse ano inteiro, porque a gente não executou o ano inteiro, né? Veio de março até agora. Sim, em janeiro, fevereiro, tem pouquíssimo evento, vocês realizaram pouquíssimas coisas. Pouquíssimo. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente tem que enxergar é que esse lado ele é para ambos. Sim. É uma vítima dupla o tempo inteiro. Então, se eu disponibilizo datas que no ano que vem eu poderia vender essa data e eu estou remanejando o evento que ia acontecer esse ano e entendendo que a pandemia não é culpa do cliente, mas também não é culpa, eu tenho que fazer um reequilíbrio financeiro, tanto em relação aos custos da empresa que aumentam, quanto em relação ao tempo de prestação de serviço e a disponibilidade de uma nova data que eu não vou poder fechar um novo contrato. Sim. Se eu já tiver um dia, eu não tenho como fechar outro contrato. Então, a gente tem que entender que os noivos também têm isso em relação aos membros. Olha, é algo muito tranquilo, mas eu acho que isso vem da sensoria da relação construída. e em relação a outros profissionais também, que eu auxiliei em todas as mudanças de dados. A gente teve uma tal que fez remanejamento três vezes. Nossa, gente. Passou de um mês para um outro, depois do outro mês para o outro e aí do outro mês para 2021. Então, assim, é um retrabalho várias vezes. Então, se você for ver na família financeira, o trabalho que nós tivemos durante essa pandemia, o valor inicial do contrato que muitos carnais a maioria deles fecharam lá em 2009, o evento que não seria executado em 2020, ele não paga o evento e vai ser executado em 2021. É, a conta não fecha. É muito importante essa explicação para o cliente, dele entender realmente que a última coisa que a gente está preocupado e a última coisa que a gente quer, Carol, é ganhar nessa situação. O que todos nós estamos buscando não é lucro em cima disso, sabe? É realmente reestabelecer para que a empresa continue vivendo, porque a gente tem novos contratos sendo fechados. A gente está colocando o que a gente está colocando. Eu acredito que o nosso mercado vai ficar diretamente atingido até 2022 com toda certeza absoluta. Esse impacto já não é até 2021, a gente já está vendo pessoas que iriam casar no ano que vem e nem tinham olhado nada, suspenderam totalmente e vão começar a olhar depois da vacina. Então, assim, nós vamos ter um impacto muito grande Então, é muito importante a gente se posicionar. Mas está falhando a sua. Está falhando a sua. Melhorou? Melhorou. Agora melhorou. Às vezes, o fornecedor fez uma condição bacana no início da pandemia, mas agora já não dá mais para sustentar, entendeu? Então, assim, ele também tem o direito de mudar a situação dele. A forma como ele negociou lá no início e agora ou no meio do caminho porque ninguém tinha noção do tempo que ia durar. Então, assim, a gente está aprendendo muito com a pandemia. Eu acho que o mercado, os bons profissionais, eles estão muito bem posicionados estrategicamente, estão conversando muito. Nunca a conversa entre os pares, ou seja, entre os seus concorrentes foi tão importante para tocar ideia, experiência. Olha, agora, hoje mesmo a gente tem um grupo, né, com todos os assessores do Trust, e aí o Rodrigo que mandou o modelo do requerimento que está fazendo na prefeitura de Betim, que Betim já está liberado. Então, assim, eu acho que a troca de informação entre os pares, entre os concorrentes, foi muito importante nesse processo. Foi muito positivo, só agregou. O voto era o único da lista que não tinha a data disponível, mas ele tem um colega que já trabalhou junto e tal, aí ele consegue remarcar porque os casais aceitaram fazer dessa forma. Então, assim, a gente vai ter que ser possível. existe uma dor do cliente, ele perdeu algo porque realmente é frustrante você marcar uma data, você escolheu aquele dia por algum motivo e você vai marcar. É muito importante também o cliente entender que ele vai remarcar o evento, o evento dele vai acontecer. Agora, nós do mercado podemos, inclusive, ficar impactados o resto da nossa vida profissional porque, certamente, vamos ter problemas de pessoas que não vão continuar, de empresas que não vão conseguir continuar, né? E a gente tem, apesar de ser um impacto muito negativo, a gente viu aí alguns espaços já em Belo Horizonte, São Paulo, já falando que não vão continuar, alguns já estão negociando o valor parcialmente porque eles fizeram a conta e a conta não vai bater e eles não querem arriscar e fazer isso uma bola de neve. Então, assim, é muito importante o funcionamento. Sim, a verdade, mas também é a seguinte, com isso, o que que eu estou sentindo já tem mais ou menos uns dois, três meses. Como a gente manejou todas as datas de 2020 para... Meu vídeo está falhando? Está, está falhando um pouquinho, mas não tem problema não, Carol, porque a gente grava e quando grava ele pega na resolução adequada. Ah, então está. Está ouvindo ok, né? Está ouvindo ok, tá. Ok, Tá, então deixa eu seguir aqui o raciocínio. Eu tenho sentido há uns dois, três meses que em relação a essa questão de 2021 para 2022, a gente vai ter também muito problema com o dado. Então, tem vários casais que queriam uma data em 2021, não casais de nenhuma medida de dados, casais novos, queriam dados em 2021, com certos locais ou certos fornecedores que já não tem mais. Eu estou fechando para 2022 e tem uma noiva que fechou comigo um anteontem, um contrato para 2022. Tem local que não tem disponibilidade mais, num mês inteiro de evento, não tem sábado, num determinado mês. Então, hoje também, eu até fiz um story sobre isso, eu estava fechando chinelo para uma outra noiva com o fornecedor e o fornecedor fez questão de miligar, a gente estava conversando com o próprio e-mail, o WhatsApp, e ele fez questão de miligar para a gente apinar a questão da contratação da situação em março, e o chinelo que a gente contratou três, quatro meses cada casamento e ele falou comigo, Carol, a indústria ficou o ano inteiro parada, eu não estou conseguindo material para a quantidade de chinetos que eu necessito. Então, isso são coisas que a gente, antes da pandemia, a gente não preocupava, preocupar se fornecedor de chinelo não recebe matéria-prima para fazer os chinetos, não existe isso. A gente vai ter um impacto nisso aí. Agora, a gente vai ter um impacto não só nos chinetos, mas em outros fornecedores. Tudo, principalmente, matéria-prima que depende de alguma coisa que vem da China, está tudo parado. Então, assim, é muito complicado. A gente vai ter um impacto grande nisso aí. E, na verdade, o intuito aqui agora falando sobre isso não é para todo mundo que vai casar no final de 2020 e sair fechando chinelo. Não é isso, tá? A questão é ficar atentos e seguir o cronograma da sua assessora e não achar que, ah, posso esperar mais um pouquinho. Não, nesse momento, segue o que a sua assessora está falando que a gente está muito mais por dentro do público, E é a importância da assessoria, né? A gente ouviu cantar e falar, não, chinelo antes era nessa época, agora a gente vai contratar antes para a gente garantir. Sim, exatamente. E assim, chinelo para os outros fornecedores. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. Sim, é a coisa. E horário, né, de fornecedores que precisam disso, né? Pois é. Ô, Carol, eu quero te agradecer muito o tempo, a disponibilidade. Falamos de muitos assuntos. a gente está nessa busca incessante de falar sobre o nosso mercado, de estudar. Nós fomos o mercado mais impactado em termos de tempo, vamos ser os últimos a voltar, né? E a gente viu no início uma repercussão muito forte, porque como se a gente não fosse essencial, né? De fato, o início parou tudo e só ficou o que é essencial. E o trabalho é essencial, né? É o trabalho que faço todos vocês, eu, você, todos nós. A gente alimenta uma cadeia indiretamente também, porque tem muita gente contratada, as pessoas estão paradas. Então, assim, o impacto foi muito grande. O nosso mercado conseguiu perceber o tanto que nós fomos relevantes e ele está se unindo de uma forma mais forte, né? E eu acho que é muito importante esse ponto do nosso crescimento. e não se uniu e ficou mais distante. Vou só assistir. Agora você já está acordando também que a gente já perdeu tempo. Então, é muito importante a gente acreditar que o nosso mercado precisa melhorar, a gente se unir e trocar essas ideias, né? Te agradeço demais uma vez. Eu te agradeço. Obrigada. Obrigada por falar atrás. Obrigada por acreditar. Eu nem falei muito com você sobre o método, porque a gente foi falando de um monte de coisa que da assessoria mesmo, eu queria muito frisar sobre isso, mas é eu tenho certeza que a sua forma de comercial, tudo que você vem estudando ao longo agora da quarentena, porque eu sei que você já me falou que tirou um tempo considerável para isso também, no seu dia a dia na parte comercial você está crescendo também como uma boa negociadora, né? Eu acho que como assessora a gente não tem nenhum tipo de dúvida do seu atendimento, mas como vocês realmente são muito bons tecnicamente, às vezes vocês deixavam a coisa ficar um pouco solta na negociação e agora estão com esse prazo de se reestruturar, de ter uma linguagem diferente, de mudar o que estava legal e esse tempo também foi bom para todo mundo, né, Carol? Sim. Eu falo que assim, muitas vezes as pessoas pensam que para ser uma assessora a gente pode fazer um curso na área de eventos ou a gente pode fazer uma pós na área de eventos e etc. Eu não sou formada em eventos, eu não sou formada em relações públicas, eu sou pedagoga, nunca exerci a profissão, mas eu sou uma estudiosa de tudo relacionado da área que eu amo. Por isso que eu quando você estuda a informação, ela não, a informação para a gente executar um bom evento, ela não está atualmente na área de eventos específicos. E na academia, Carol, e a academia a gente sabe também que temos deficiência da realidade, né? O mesmo das assessoras é não buscar talvez o conhecimento de uma forma global, sabe? Muitas vezes se busca o melhor print na internet, a melhor inspiração de decoração e etc., isso também é importante e essencial para o nosso trabalho, mas é essencial também entender a planilha financeira, entender de um bom marketing de como está o nosso cliente, o que a gente pode fazer para agregar o cliente que vem de uma assessoria, como é que é para poder gerir um evento como um todo, a parte de relacionamento com clientes, com fornecedores, então, é muita para a gente a nossa área, então, especializar, gente, vamos especializar, tem um cartucho para o o Trust, o Trust, inclusive, ele é um método que é super indigno, quando eu deixei o Trust, lá atrás, eu parei para assistir outros cursos, depois voltei no método, finalizei o método, veio as bonificações, então, assim, está sempre agregando, e são coisas que a gente estuda hoje, você começa a aplicar, se você não começa a aplicar, você não precisa estudar, porque vem para a prática, com certeza, vem para a prática, então, tem que começar a reciclar, mudar perfil do Instagram, mudar a forma de atendimento, mudar o posicionamento, esquecer essa questão de que o cliente pede assessoria pelo valor, não é pelo valor que você agrega, sim, com certeza, sim, é algo que eu bato muito, é que seja a primeira reunião de planejamento com os meus clientes, eu tenho um retorno muito positivo de fechamento de contrato na primeira visita, e eu acho que é por essa segurança mesmo transmitida e empatia, eu acho que é essencial, eu falo, se você gostou de mim, da minha voz, fica comigo, no contrário, eu quero procurar outra pessoa, que sou eu, tem que ter, então, eu acho que é isso, é isso mesmo, quero te agradecer, obrigada por todo o processo, desde a rede, vestidas de branco, até o mês do trânsito, né, e a nossa troca aqui de estar sempre juntas, nem sempre eu tenho tempo para participar ativamente do grupo, mas sempre que eu estou atenta do grupo, e estou à disposição de todos, independente se é meu cliente, se é meu parceiro, se é fornecedor, eu estou aqui para ajudar, tá bom? Eu sei, Carol, eu te agradeço muito pela confiança de sempre, e até a próxima live, né? Até, pode me chamar que eu estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram, eu vou lá com o vestido de branco, daqui a cinco minutinhos, eu vou tomar uma água no banheiro, e eu vou lá contar os erros do meu casamento, beijo para vocês. Obrigada a todos que fizeram parte aqui da live, clientes e clientes, beijo grande, beijo, tchau, tchau, tchau. Gente, vou desligar aqui, estou correndo, porque eu já estou seis minutos atrasada na live da vestida de branco, vou contar os inúmeros erros, mas eu parei no doze, tá? Décimo segundo erro lá do meu casamento há seis anos atrás. Então, cinco minutinhos, vou no banheiro e já volto. Na outra rede.